Rita, nascida em Rocaporena na Úmbria por volta de 1371, foi criada por seus pais, camponeses pacíficos, que buscaram proporcionar-lhe uma boa educação escolar e religiosa na cidade vizinha de Cássia, onde os agostinianos eram responsáveis pela instrução. Nesse ambiente, Rita desenvolveu uma devoção por Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino, escolhendo-os como seus protetores. Por volta de 1385, Rita se casou com Paulo de Ferdinando de Mancino, em uma sociedade marcada por conflitos políticos e rivalidades, nos quais seu marido estava envolvido. No entanto, através de sua oração, serenidade e habilidade de pacificação herdada de seus pais, Rita ajudou seu marido a viver mais autenticamente como cristão. A união entre Rita e Paulo se tornou fecunda com o nascimento de seus dois filhos, Jean Giacomo e Paulo Maria, mas a espiral de ódio das facções políticas da época afetou sua vida doméstica. O marido de Rita, que também tinha laços familiares com rivais políticos, foi assassinado e, para evitar a vingança dos filhos, escondeu a camisa ensanguentada do pai. Embora em seu coração Rita tenha perdoado os assassinos do marido, a família Mancino não aceitou e intensificou a pressão, aumentando rancores e hostilidades. Rita continuou a rezar para que não houvesse mais derramamento de sangue, usando a oração como sua arma e consolo. No entanto, as dificuldades não acabaram e uma doença levou à morte de seus dois filhos, mas Rita encontrou consolo no pensamento de que, pelo menos, suas almas estavam salvas, livres do clima de represálias causado pela morte do marido. Sozinha, Rita intensificou sua vida de oração, por seus entes queridos falecidos e pela família Mancino, para que pudessem encontrar paz e perdão. Quando Rita tinha 36 anos, pediu para se juntar à comunidade das monjas agostinianas do mosteiro de Santa Maria Madalena de Cássia, mas seu pedido foi negado. As religiosas temiam que a entrada da viúva de um homem assassinado pudesse comprometer a segurança do convento. No entanto, graças às orações de Rita e às intercessões de seus santos protetores, as famílias envolvidas na morte de Paulo de Mancino se reconciliaram e, finalmente, após muitas dificuldades, ela conseguiu entrar no mosteiro. Segundo a narrativa, durante seu noviciado, Rita foi desafiada pela abadesa a regar o tronco seco de uma planta para provar sua humildade. Sua obediência foi recompensada por Deus, pois a videira tornou-se vigorosa e forte até os dias de hoje. Com o tempo, Rita destacou-se como uma religiosa humilde, diligente em suas orações e trabalhos, e disposta a jejuar e se penitenciar frequentemente. Suas virtudes e obras de caridade tornaram-se famosas até fora dos muros do mosteiro, onde ela visitava os idosos, cuidava dos enfermos e ajudava os pobres. Enquanto se aprofundava na contemplação de Cristo, Rita pediu para participar de sua paixão. Em 1432, durante uma oração profunda, ela recebeu a ferida da coroa de espinhos na testa. O estigma permaneceu por 15 anos até sua morte. No inverno antes de sua morte, enquanto estava doente e acamada, Rita pediu a uma prima que visitou Rocaporena para trazer-lhe dois figos e uma rosa do jardim de sua casa. Mesmo durante o inverno, a jovem aceitou o pedido, pensando que Rita estava delirando por causa da doença. Quando ela voltou, ficou maravilhada ao ver a rosa e os figos no jardim e imediatamente os levou a Rita. Para ela, esses eram sinais da bondade de Deus, que recebeu seus dois filhos e seu marido no céu. Santa Rita faleceu na noite entre 21 e 22 de maio de 1447. Devido ao grande culto que surgiu imediatamente após sua morte, seu corpo nunca foi enterrado, mas mantido em uma urna de vidro. Apesar dos espinhos que a vida lhe reservou, Rita conseguiu florescer e espalhar o perfume de Cristo, aquecendo tantos corações em seu inverno gelado. É por esse motivo, e em homenagem ao milagre de Rocaporena, que a rosa é considerada o símbolo por excelência de Rita. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.